E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Como andam os estudos de articulação? Articulação, junto com as dinâmicas, que é um assunto que a gente já viu nesse vídeo aqui, é uma das ferramentas que nos possibilitam colocar mais expressão na música. Tocando em naipe, é essencial que todos utilizem a mesma articulação, fazendo com que o naipe soe com unidade. Na aula de hoje, eu vou passar alguns estudos e dicas, além de métodos que vão nos ajudar nessa jornada. Vamos lá? Existem alguns grupos de articulação que são essenciais e que vão nos ajudar na maioria das situações, independente da música ou estilo musical. Se tivermos essa base de estudo, vamos estar preparados para qualquer situação. O livro que vamos utilizar de referência para estudo desses grupos de articulação é o livro de estudo de escalas do Giamma Rilondex. Logo no começo desse livro, ele sugere alguns grupos de estudos de articulação que vamos utilizar no estudo das escalas. O PDF desse livro vai estar aqui embaixo, disponível para download, e agora eu vou mostrar para vocês cada um desses grupos de articulação. Ligando de 4 em 4. Ligando de 2 em 2. Articulando todas as notas em tenuto. Ligando duas notas e articulando duas. Articulando duas notas e ligando duas. Ligando três notas e articulando uma. Articulando uma nota e ligando três notas. E por último, articulação de asística. Ligando de 2 em 2, só que começando a partir da segunda nota. A ideia é colocar todos esses modelos de articulação em sua rotina de estudos de escalas. A partir disso você vai ficar muito mais preparado, independente do estilo de música e situação que você vai poder encontrar. Esses modelos de articulação também vão aparecer bastante na escrita para naipes. a fim de criar uma unidade. Algo que eu já falei bastante nessa série de vídeos. Vai aparecer na Big Band, na Banda Sinfônica, no Grupo de Choro. É importante que todos do Naip toquem da mesma forma para quem está escutando entenda tudo claramente. Um ótimo exemplo, imagine um brasileiro, um japonês, um americano tentando falar a mesma frase ao mesmo tempo. Ninguém vai entender nada, né? Vai ficar bem evidente que cada um está falando de uma maneira. Não dá para a gente tocar no mesmo Naip cada um tocando de uma forma. Não vai dar certo se um tocar tudo ligado, outro tocando tudo articulado e outro variando todas as articulações. Vou mostrar um exemplo tocando que poderia acontecer. Um exemplo tocando errado, depois um todo mundo tocando da mesma forma. Agora, vamos fazer todos articulando da forma correta. A dica que eu vou dar agora são de dois livros super importantes que vão te ajudar muito tanto no estudo de dinâmicas quanto no estudo de articulação. O primeiro que é muito utilizado aqui no Guri Santa Marcelina é um livro de 50 estudos fáceis de Guy Lacour. Ele é um livro que é elementar no seu desenvolvimento de todos esses assuntos que estamos tratando aqui nessa série de vídeos. Desde dinâmica, afinação, articulação e aí por diante. E o próximo livro que vai ajudar até mesmo para a próxima aula é o Basic Jazz Conceptions do Lenny House. Ele vai nos trazer a concepção da linguagem jazzística. Fiquem preparados, pois no próximo e último vídeo vamos tocar novamente com quarteto de saxofone. Então, muita música a todos vocês e até lá!